Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Philly Samer, eu sou terapeuta especialista em reflexologia podal e também professora de reflexologia. Meu objetivo com este canal é compartilhar informações sobre a reflexologia para pessoas que estejam buscando este conhecimento e conhecer mais sobre essa técnica natural que é a reflexologia, além de compartilhar também algumas dicas com os meus colegas terapeutas que trabalham nessa área para que tenham resultados ainda mais significativos com as pessoas que eles atendem. Aqui você vai encontrar vídeos de como a reflexologia pode ajudar em casos como, por exemplo, ansiedade, depressão, facite plantar, insônia e tantos outros temas. Vamos abordar também assuntos relacionados à reflexologia emocional e como órgãos estão relacionados diretamente com emoções e sentimentos. Além disso, a linguagem dos pés, que é um estudo de personalidade pela estrutura dos pés. De modo que conhecendo melhor a sua personalidade e a personalidade daquelas pessoas que você atende, caso você seja terapeuta, você pode também ter um retorno ainda mais rápido, uma ferramenta de trabalho muito significativa. Então, esse é o meu convite para você. Acompanhe os meus conteúdos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, acione lá as notificações clicando no sininho e também compartilhe com os amigos, com os colegas terapeutas para que esse conhecimento seja difundido. Muito obrigada e bem-vindo ao canal! Aqui você vai encontrar vídeos... Como que é que chama? O que é que chama? Ah... O que é que chama? 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 O que é que chama?